Chegamos no quarto, vamos ver aqui... Põe a chave aí, querido. Ô, louco! A minha é nessa do canto aqui, ó. A minha é aquela lá, ó. Que já coloquei minhas coisas. A minha é do meio. Vocês vão querer tomar banho então? Sim. Ô, Mike, tira a sua mala da minha cama, por favor. Tira a sua cama da minha mala. Que já tá na cama, por favor. Abaixo do canto aqui. Tira a sua cama, ó. Tira a sua cama. O que eu quero mandar banho. Tira a sua cama. Até a sua cama. Tira a sua cama. Tira a sua cama. Mike, o que você veio fazer aqui hoje? Eu vim fazer, visitar esse lugar ali, ó, que é cheio de urso e chocolate, olha que lugar legal. Gente, nós viemos aqui numa fábrica de chocolate, fábrica de chocolate da Lugano, e a gente veio aqui pra visitar, pra dar uma olhadinha, então eu vou mostrar pra vocês, tem um cachorro ali muito fofo, tem um dog, oi dog, oi. E agora outro dog. Oi, dog. Oi, gente, tudo bem? A gente vai visitar agora uma fábrica de chocolate muito bonita, que vocês vão ver no vídeo do Felipe, deixa o seu like, não esqueça. Exatamente, e vai ter Willy Wonka, e vários Wumpa Lumpas. Nossa, é tão lindo, você precisa mostrar. Olha, sinceramente, eu sou muito feliz, porque é muito bonito, na frente é muito bonito, Bruno, você quer dizer alguma coisa? Não. Eu não sou uma pessoa matinal, é isso que eu quero dizer. Não sou uma pessoa matinal, é isso que eu quero dizer. E nem bateu no banco. Agora estamos todos vestidos a caráter para visitar aqui. Não, não, eu vou fazer uns chocolates aí. Você vai fazer o chocolate também? Faço. Então, muito obrigado. Vamos lá. É, tu vai ver que ele vai ter um sabor bem diferente da fruta. Um pedacinho pequeno não é por ofensa. É pelo gosto. É por sabor. Seria o cacau processado? Esse é o cacau processado. Então aquela mesa de cacau, provavelmente tu come, está a maior parte da amargor e ele não vai conseguir se diluir. E depois é feito mais uma torta para chegar no ponto ideal. A gente torra nossas amêndoas, a gente. É meio, parece com chocolate, mas... 120 graus. Vamos ser estranho. É muito quente. Mas é uma torra que preserva ainda o sabor do cacau, o sabor do chocolate. Prezera isso. A torra padrão é 140, 150 graus. Então nivela tudo assim, um produto extremamente sem sabor. Então reserva esse sabor. O que você está achando? Ah, vamos lá. Pessoal, estamos aqui com o cacau processado, que é torrado a 120 graus. Olha só como fica, mano. Tirado a casca e tudo mais. E ele falou que é bem amargo. Eu vou experimentar aqui agora para ver. Nossa. Nossa, parece que eu estou mostrando um café, velho. Não tem açúcar, não tem nada, mano. Nossa senhora. É muito forte. É bem forte. Nossa. Coloca a boca aí. Só passa o dedinho assim, ó. Olha que delícia. Olha que cheiro. Esse cheiro é maravilhoso. Aquela assalinha do fundo, que eu falei que faz a massa de mamãe, para cortar. E muitas vezes eu estou cobrindo lá metodicamente. Alguma assalinha do fundo. Tchau, tchau. Bom, galera, a gente tá aqui no hotel, a gente já tá arrumando as nossas coisas pra ir embora, que depois dessa visita à fábrica de chocolate, a gente vai agora no Bus Tour, é Bus Tour, mãe? Bus Tour. Bus Tour, que é tipo um ônibus de dois andares, no estilo, sabe, de Londres, do Harry Potter, vai ser incrível, a gente vai passar pela cidade, e foi muito bom aqui estar em Gramado, o friozinho, a gente já se acostumou, é uma delícia esse friozinho, a gente já... Nossa, eu tô... vou sentir saudade desse friozinho, galera. No início é meio difícil, mas depois que você acostuma, é um ar fresco, assim, muito bom. É muito gostoso, e agora a gente já tá se arrumando pra ir embora, e só falta tirar as coisas do armário, então vamos aqui, deixa eu tirar aqui do armário. Opa, vamos lá? Pode ir, vai na frente. Ah, tá bom, muito obrigado. Agora a gente tirou as coisas do armário, então vamos embora. Gente, agora estamos indo para o lago aqui da rua principal, pra pegar o ponto do Bus Tour, e aí a gente conseguir conhecer a cidade. Hoje a gente vai tentar conhecer um pouco da cidade, porque a gente tem que sair 4 horas pra ir pra Porto Alegre, pra ir pegar o nosso voo. E é quase meio-dia agora, por aí. Então a gente vai dar uma passadinha rápida pelo Bus Tour, vai parar no restaurante e já vai embora. Eu espero que dê pra conhecer um pouco da cidade, porque a cidade é maravilhosa e linda. Tá chegando! Chegou, Bus Tour! Gente, estamos subindo a escadinha do Bus Tour! Ai meu Deus! Não, tem que ser lá pra frente, lá pra frente. Não, aqui que tem aberto. Ah, já tem. Vamos aqui mesmo, aqui ó, aberto, abertão. Eita, galera! Nossa, é tão bom sentar. Olha só, gente! Estamos sentindo em Londres. Só que não, né? Terry, você podia ter tirado uma foto lá de fora da gente aqui em cima, né? Gente, a gente deu uma passeada por Gramado e olha só o ônibus ali. E agora a gente vai almoçar, porque a gente precisa almoçar e voltar para o hotel. Para ir embora. Nossa, que blogueirinha! Gente, estamos aqui no restaurante que a gente vai almoçar. Olha que show! Olha isso! Olha só, galera! 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 Essa viagem foi muito legal! Galera! Foi muito boa! A gente está indo para Porto Alegre agora. Essa viagem foi. E... Quem você está em torno? Infelizmente encerrou. Quem você está em torno? E vamos para Porto Alegre. Gente, chegamos aqui em São Paulo. São... Deixa eu ver... 11h30. O voo foi bem doido. Foi muito doido. O pouso foi um dos piores... Foi o pior pouso que eu passei na minha vida. Foi bem tenso, bem intenso. E a gente está aqui em terra. Bom, isso é bom. E agora a gente vai dormir. E eu queria agradecer a todos que viram por aqui. Não se esqueçam de deixar o like. E... Fiquem ligados. Futuramente vai ter mais viagens aí no canal. Falou! Fiquem ligados.